Uma que me marcou muito, cara. Valdívia. Puta, essa aí é a que mais marcou, né, cara? Bastidor dessa treta aí. O que que rolou depois? Eu errei, né, cara? Ele te ligou, ele te... Não, eu errei, cara. O pessoal do Palmeiras ficou puto com você. Eu lembro que eu vi ao vivo, eu falei... Caramba, que repórter. Que louco, né? Olha lá, a Renanca Palmeirense também... Não, mas eu fui mal naquilo, cara. Depois eu fazendo uma reflexão, depois, tempos depois... Não, num momento ali eu achei que eu tava certo. Tipo, eu fiquei... O que que rolou pra quem não acompanhou e tal? Cara, ele jogou um jogo do... Ele já tinha jogado uma partida do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. E ele ia pra seleção e ele forçou o amarelo. E aí, tipo, meio que ficou uma coisa assim na entrevista que ele deu. De tipo assim, ah, forcei mesmo e beleza. E acho que ele até foi procuradoria do STJD investigar, fala dele. Tipo, forcei e tal. E aí, tipo, ele fez a mesma coisa no jogo que eu tava. E eu falei, cara, tipo, mano, forçou de novo, vai pra seleção e tal. E aí eu cheguei e a minha estratégia foi de perguntar, tipo... A primeira pergunta... E ele tinha feito dois gols e tinha dado uma assistência. Jogou muito nesse dia. Jogou muito nesse dia. E aí a minha estratégia foi... É bom ter uma folguinha a mais aí, já que você vai pra seleção, descansa e aproveita e já zera isso aí. Puta, ele ficou bravo, cara. Mas você pensou muito nessa pergunta. Essa pergunta, por que você pensou tanto nessa pergunta? Pô, não sei o que e tal. E aí virou uma parada que, tipo, naquela época todo mundo colava com microfone. E aí, tipo, tava rolando uma discussão, todo mundo enfiou o microfone. E aí ficou, né, ali eu. Falou, não, eu tô te perguntando. E ele, é, que pergunta é essa? Eu tô perguntando. Um bate-boca ali, entre aspas, assim. E aí ficou meio que aquela coisa assim, tipo, tô te dando uma jantada, sabe, o Valdir? E aí ficou uma coisa meio esquisita e tal. E aí depois, cara, tipo, ele pegou um bode absurdo de mim, né, cara? Tipo, eu ia na beira do campo entrevistar e ele já olhava torto pra mim. Isso aí é foda, né? E não tinha o que fazer, cara. E eu me lembro que na época o Sérgio Lutti, o Serginho Lutti grande, Sérgio Lutti, que tá lá na final da Champions, assessor de primeira linha, era o assessor do Valdívia na época. E ele falava, cara, tipo, meu, tem muito o que fazer. Falei com ele aqui, expliquei, falei, tipo, meu, o cara tava com bode. Falei, não, tudo bem, respeito ele, tá no direito dele. E aí depois, fazendo uma reflexão, muito tempo depois, eu, cara, eu digo assim sem frescura nenhuma, cara. Eu errei. Porque o cara arrebentou no jogo. O cara sai, ovacionado pela torcida. Você vai perguntar de cartão amarelo? Então assim, tipo, hoje eu não faria a mesma coisa. Hoje eu até, óbvio, perguntaria. Mas não seria a primeira pergunta logo de cara, dando na canela do cara, entendeu? Claro. Então acho que tudo existe uma maneira de você abordar a pessoa. Então essa treta foi uma treta que eu errei, cara. Errei e assumo que errei. Teve, teve alguma outra? Vou piorar, só pra completar. Mandei. No programa, no dia seguinte, eu acho que o Seleção, ou o Redação. Redação. O André Rizek, ele liga pro procurador, pro presidente do STJD, justamente pra apurar essa história do cartão e tal. E aí, cabe punição, não sei o que. E aí pegou bem mal com a torcida do Palmeiras. Nossa, o meu Twitter naquele dia, Deus do céu. Tinha notificação na época. Hoje eu não tenho mais notificação, porque tem muito seguidor lá, né? Então, tipo, fica apitando, né? Mas naquela época eu tinha notificação, cara. Minha mulher falou assim, cara, desliga isso aí. Nossa. Que era um negócio absurdo, cara. E era só, tipo, palavra de baixo calão.